Dá um ligue no tamanho da fila pra pegar a coxinha, pra comprar. Caralho, é muita gente, demora muito. Muita gente. Passa a Ducati. O que você acha? Não gosta, né? Eu amo e eu amo. Eu adoro. Olha que espludidinho dela. Foi ela que tirou, né? É, foi ela que tirou, né? Olha aquele capacete da tartaruga lá. Quatro mil reais. Veja como que é as coisas, né? Pô, eu coloquei meu colar na cabeça. Hã? Você deve estar aí, ó, o Igor. Está aí, ó, a mulher dele. Vem cá, aqui, ó. Vem cá. E aí, Igor? Querido, molecão? Tranquilo? Fala também. O cara falou que você estava aí. No Ribeirão. Quem que você viu aí? Ah, o Fabiano. Ah, o Willian. Estava ali, estava lá. É, então. É, vê ele lá dentro. Pô, o Igor está aí. Lá, você encontrou lá? Tá, bota lá dentro. Nós não achamos um lugar pra parar aqui, velho. Não, não vou comer coxinha, não, mano. Ô, falou. Mor, cadê o... O Luiz foi pra lá, amor. Então. Olha ele aqui, ele aqui, o Luiz aqui, ó. Olha aqui, amor. Cadê o Luiz? Olha ele aqui, ó. Tem que estar supor, não, vem na fila. Cadê esse que rola? Mas tem mil, ó. Vai, põe mais duas, duas, três, ó. Ô, tem um... Olha aqui. Nossa, olha que da hora. Nossa, vai da hora, velho. Olha a manhada, velho. Cuidado, olha que não. Olha aí. Nossa, nervosa. Não curto mais essa, velho. Não curto mais essa. Essa eu queria. Olha o Luiz. Coloquei até o supor na alveia. Olha a cabeça. Ai. Olha aí. Esse aqui é bom de vir. Sai lá na frente, lá, ó. De colocar? Ah, agora eu... Sai lá na frente, lá. Tu isso pra coxinha, velho. Tem coragem, hein. Não, vamos partir pra lá, cara. Deixa essa parada pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.